Amor é sempre mais É mais que um simples gesto de carinho Amor é sempre mais Mais O amor é sempre mais Mais que a sombra de descanso no caminho O amor é sempre mais Mais que um abrigo ou esquecido indigente Mais que uma visita cordial ou paciente Mais que a doação de um simples gesto filantrópico Um abraço ao carente Mais que um banquete é um faminto desprezado Mais que um palacete é quem está desamparado Mais que um troféu nas mãos de um atleta Um prêmio conquistado Então o que é amor? O amor é perdoar A quem tem nos ofendido O amor é não vingar Nem o mal sofrido O amor é perdoar A quem tem nos ofendido O amor é não vingar Nem o mal sofrido Mais que um banquete é um faminto desprezado Mais que um palacete é quem está desamparado Mais que um troféu nas mãos de um atleta Um prêmio conquistado Então o que é amor? O amor é perdoar A quem tem nos ofendido O amor é não vingar Nem o mal sofrido O amor é perdoar O amor é perdoar A quem tem nos ofendido O amor é não vingar Nem o mal sofrido Nem o mal sofrido Nem o mal sofrido Nem o mal sofrido